Começou hoje a etapa final dos Jogos Escolares Infantis no município de Guarapari. Tem time aqui do norte do estado bem animado com a competição. O empenho dessas adolescentes, alunas da escola Mário Velo Silvares em Conceição da Barra, deu resultados positivos. No ano passado, elas foram campeãs estadual e na competição nacional entre 27 estados, colocaram o Espírito Santo em oitavo lugar. Para mim é muito importante porque como professora há anos, estou com esse grupo há dois anos, então eu tento passar para elas a minha vivência, que eu também sou atleta ainda. Até brinco com elas que daqui a um, dois anos já vou estar parando, mas eu quero continuar esse trabalho com elas. Nesse ano, as meninas do futsal se destacaram no campeonato municipal e foram bicampeãs na disputa regional no futsal feminino infantil. Elas são desde o Mirim jogando juntas, na escola, nos projetos que tem aqui na prefeitura, com o treinador, que foi meu treinador também, que me descobriu para o futebol, que é o José Osvaldo, que a gente carinhosamente chama ele de cabrito aqui na cidade. Então elas vêm jogando junto há anos já. Os bons resultados da equipe têm incentivado outras jovens. A gente tinha um grupo ano passado de 12 atletas, que algumas passaram para a próxima etapa, que é o juvenil, e ficou só quatro. E esse grupo teve que ser renovado para essa nova disputa. E já tinha, desde o ano passado, alunas dessa mesma escola querendo entrar nesse grupo para fazer parte desse time. Então a gente está sempre renovando e tem sempre alunas novas querendo entrar na equipe. Otimismo, força de vontade, não faltam dessas meninas. Maria Eduarda tinha cinco anos quando começou a se interessar pelo futebol. Mas foi o pai seu maior exemplo. Quando eu tinha cinco anos, na escola Menino Jesus, que eu vi, né, tinha um espaço ali para os meninos jogarem bola e tal, eu vi, eu comecei a jogar, comecei a me interessar. Mas não foi só isso que me interessou a jogar futebol. Meu pai é professor de Educação Física e ele sempre me levava nos treinos, até com o César mesmo, porque o César treinava as meninas do Joaquim, aí eu ia nos treinos com as meninas, comecei a jogar. Não só isso, porque eu treinava com cabrito também, eu ia já da escola e já ia jogar futebol com as meninas, com os meninos, que era misturado, porque não tinha só de menino e só de menino, era tudo misturado. Aí foi aí que o esporte foi crescendo na minha vida. As adolescentes Ana Clara e Eloise não pensam diferente. Eu pretendo continuar no futebol, ir para o futebol de campo ou futsal, qual me dê mais oportunidade, e tentar fazer em um time, né? Tipo Corinthians, um time que sim. Eu pretendo para o futuro ser jogadora, se Deus quiser, um dia chegar na seleção, jogar no Corinthians, esses times grandes aí, se Deus quiser. Quem te incentivou? Eu comecei jogando com o meu primo, ele que me ensinou a jogar futebol. E aí depois minha família foi sempre me incentivando, comecei a treinar com elas, comecei a treinar com o cabrito também, mamar. E aí foi assim. Um, dois, três, maruleu! Vem assistir a gente no Campeonato Estadual. As jovens já estão em Guarapari para disputar a final do infantil de futsal, que começou hoje e deve revelar quem será o campeão estadual. Em novembro, serão realizados os Jogos Escolares Brasileiros, competição promovida pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, com alunos de 12 a 14 anos. Esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. Eu volto com vocês aí no estúdio. Até amanhã. Forte abraço. Obrigado, Jota, pelos seus destaques.